O Parque Ecológico, desde a noite de segunda-feira, dia 1º de agosto, está em chamas aqui na cidade de Alto Garças. Nesta manhã de terça-feira, o fogo continuou a todo vapor aqui no Parque Ecológico e nossa equipe veio aqui acompanhar um pouco mais do desastre que este incêndio causou no Parque Ecológico do nosso município. Você vai acompanhar agora nas imagens do nosso cinegrafista João Eduardo como que ficou o Parque Ecológico após esse incêndio que ainda não se sabe o que teria provocado, se foi acidental, se foi proposital este incêndio. O que nós podemos afirmar a toda a população que nos acompanha neste momento é que atos de incêndios como este, caso seja provado que foi proposital, há multa de mais de R$ 9 mil para a pessoa que é pega praticando esse ato criminoso. Vale lembrar que algumas pessoas do nosso município possuem problemas respiratórios e isso se agrava ainda mais com um incêndio como este. O que nós podemos afirmar é que quem sofre com tudo isso, além de toda a população em geral, são aqueles moradores que moram aqui, próximo ao Parque Ecológico, lidando com esta fumaça. Uma situação bem triste que acontece aqui no município de Alto Garças neste início do mês de agosto, registrando este incêndio no Parque Ecológico do município.